A CIDADE NO BRASIL O que eu não dava para te ver no meio da cena Desprevenida, sem representar O que eu não dava para te ter Despida ao meu lado Em silêncio, sem nada para questionar Andamos em desassossego Vivemos desassossegados Gostar assim tanto de alguém Completamente embriagados Vendemos a alma ao diabo Porque temos amor em segunda mão Amor em segunda mão Amor em segunda mão Não te peço nada que não possas fazer Vou acordar contigo ver Desafiar o mar A ti duta a sorte e não te digo nada Não te atrevas a pestanjar Andamos em desassossego Andamos em desassossego Vivemos desassossegados Gostar assim tanto de alguém Completamente embriagados Vendemos a alma ao diabo Porque temos amor em segunda mão Amor em segunda mão Amor em segunda mão Amor em segunda mão Ninguém nos leva a mal Ninguém nos pode parar Somos o par ideal Não há que duvidar Ninguém nos leva a mal Ninguém nos leva a mal Ninguém nos pode parar Somos o par ideal Não há que duvidar Amor em segunda mão 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 Amém